Do dia 26 de agosto a 1º de setembro, os atletas Bruno e Arthur, da escola Luísio Pinheiro Ferreira, participaram do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia, na Arena da Praia do Cabo Branco, em João Pessoa. Os atletas alcançaram o bronze na competição, uma grande conquista para a modalidade. A gente treina há três anos, que a gente vem iniciando o projeto, aqui na escola e também no ginásio. E também o vôlei de praia, que a gente iniciou não faz três anos, mas a gente vem sempre jogando, estando junto na quadra, na Praça 5 de Agosto, que é ali na prefeitura. E o nível da competição estava muito alto, como se esperar, de um campeonato brasileiro, nacional. E um campeonato muito grande, com 27 estados. E, felizmente, conseguimos uma colocação boa, superar as expectativas que muitos esperavam. Agora, para vocês chegarem na fase do brasileiro, quais foram as etapas que vocês passaram? Então, a gente, aqui no municipal, a gente passou direto e foi disputar regional, que foi em Cacual. Aí, em Cacual, a gente ganhou, ficamos em primeiro, com todos os jogos invictos. E passamos contra, na final, jogamos contra a nossa outra dupla, aqui de Olhinho de Moura também. E, felizmente, conseguimos o primeiro lugar, classificando para o brasileiro. Muitos técnicos, muitos olheiros. E isso abre muitas oportunidades, porque reúne muita gente. É um campeonato muito grande. Tem plano de ser um atleta profissional de vôleibol? Assim, o meu plano nunca foi ser jogador. Mas, o meu foco, por enquanto, são os estudos, né? Não pretendo ser jogador profissional, mas... Você teve uma oportunidade? Uma oportunidade. É, uma oportunidade sempre acontece, né? Esse é o meu primeiro brasileiro escolar, né? Aí, eu esperava um nível um pouco mais fraco. Mas, eu vi que no brasileiro, assim, a gente tem que melhorar muito ainda. Porque, se a gente quiser ter uma chance no Mundial, a gente tem que ganhar o brasileiro. E, para ganhar o brasileiro, a gente tem que se esforçar mais ainda para, em 2021, a gente conseguir ser campeão. Então, depois que vocês foram para lá, vocês voltaram ainda mais focados? Sim, ainda mais motivado, né? Para treinar cada vez mais e tentar conseguir uma vaga no Mundial, né? Em 2021. E a sua intenção? É ser visto por um olheiro, alguma coisa assim? Para, quem sabe, fazer parte de um grande time a nível nacional e ser um profissional também? Não, eu nunca tive a intenção de ser um jogador profissional, entendeu? Mas, quem sabe, se um dia eu for chamado, acho que eu vou sim. Há quanto tempo você é atleta do vôleibol? Ah, tem uns três anos já, mas é modalidade indoor, né? Aí, vôlei de praia, a gente só batia bola ali na Praça 5 de Agosto, né? Mas, era por diversão. Aí, a partir de 2017, a gente começou a treinar duro, para o joelho e outras competições. A gente sempre fica chamando os amigos, né? Para ir treinar, para poder participar dessas competições, porque é poucas pessoas que têm oportunidade de um estadual e um brasileiro, entendeu? É difícil, mas a recompensa é grande. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, onde atletas de todo o país participaram. E não para por aí. Os alunos já estão se preparando para as próximas competições, como os Jogos Escolares de Rondônia. Eu e o Ender agora, em outubro, vamos disputar a fase estadual, que vai ser de Paraná, do Joer. A expectativa boa agora. Sim. O título trazido pelos alunos é motivo de muito orgulho para a diretoria da escola. O professor Evandro, ele está à frente desse projeto como professor técnico, né? Ele passa toda aquela energia, profissionalismo que ele tem. É um prazer ter esses meninos, levando o nome da escola a um nível que jamais eu esperava, né? Estando na direção da escola. Nós nunca tivemos, assim, um nível tão bom de resultados que tivemos esse ano. Nós tivemos aí na fase regional, municipal, praticamente todos os nossos alunos, em média de 120 alunos que participaram, todos se classificaram nas fases para regional. E também foram para a fase estadual. E agora, né, tivemos um resultado excelente lá em Porto Velho, com a fase das modalidades coletivas, né? Que foi do dia 14 ao dia 21 de agosto. E trouxemos para cá, vice-campeonato na modalidade de voleibol, juvenil masculino no segundo lugar e o infantil feminino no segundo lugar também. E com isso, eles são o sexto melhor dupla de praia do Brasil, da Confederação Brasileira de Esporto Escolar, a conseguir essa premiação. E são da Escola Luísio. Representaram a Escola Luísio, representaram o município, representaram a nossa coordenação regional da educação, né? E o estado de Rondônia. Então eu fico muito feliz por eles conquistarem esse mérito dentro do esporto. Mas eu sempre falo para eles, o importante de tudo isso é ter um bom estudo. que, com um bom estudo, ele leva eles também a receber vários prêmios também.